A soja lidera o ranking das exportações brasileiras, mas o milho foi o destaque negativo. A soja superou o minério de ferro e se tornou o principal produto de exportação do Brasil. Nos primeiros cinco meses do ano, o grão foi responsável por quase 14% das vendas brasileiras para o exterior. Os números são da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. De acordo com o levantamento, a oleaginosa respondeu por mais de 90 bilhões de dólares da balança comercial no período. A China foi o país que mais comprou o produto. Já as exportações de milho caíram 35%. A boa safra dos Estados Unidos prejudicou os embarques do grão brasileiro.